Salve, salve pessoal, com o Flamengo aqui para mais um vídeo de Rumo a Estrelato para vocês Esse episódio é um episódio sensacional, promete ser um dos melhores episódios de Rumo a Estrelato que esse canal já teve Pode ser histórico, pode ser a primeira vez que o Leonardo Silva vai para a final da Champions League junto com o Borussia Dortmund Será que a gente vai para a final? A gente construiu uma ótima vantagem no jogo da ida, vai ser incrível E agora fiquem com o tema da Liga dos Campeões da Europa Sobe no gramado, Borussia Dortmund Sobe no gramado, o time da casa Juventus O El Forastero Luso tá com fome, tá com fome de gol E vai para cima com tudo Não importa se é em Turim, não importa se é lá no nosso estádio O Signal do Mapark, a gente vai para cima A gente tem fome de gol, tá aí o Leonardo Silva dando instruções Tá jogando improvisado como centroavante, não é a posição dele Ele joga com ponta, mas o treinador insiste em colocar como centroavante Beleza, vamos para cima da Juve que é um time poderosíssimo Tem Coutinho, tem Quadrado, tem Grisma, é um time poderoso Mas vamos para cima, eu acredito na classificação No episódio passado a gente deu um varreio na equipe da Juve Nesse episódio a gente pode garantir aquele placar E aumentar ainda mais Só não pode tomar gol da Juve, a Juve chegando Pega o goleiro, pega Olha o espaço que o cara tem Não pode deixar esse espaço não Lá vem a Juventus chegando Olha o perigo Afasta para longe Que isso Pega o goleiro Que lance foi esse Tem que tomar cuidado Não pode dar essa bobeira não Aqui ó Boa Léo Vai para cima Léo Encara Léo Encara Léo Encara Léo Encara Léo Olha batida para o gol Tentou colocado Mas foi para fora Faltou sorte na hora do chute É isso aí Mas tem que continuar tentando Não podemos ficar refeio da Juventus nesse jogo Olha o Léo chegando Espalma o goleiro Quase faz um golaço O Leonardo Silva O goleiro se contorceu todo Para espalmar a bola para fora Vamos lá Bora se posicionar direito Para receber essa bola E mandar para o gol Olha o cruzamento Tira a zaga da Juventus dali A bola continua com o Borussia Toca aqui ó Toca aqui ó Toca aqui ó Olha o Léo Olha o Léo girou Bateu para fora Isolou O português Leonardo Silva Faltou força Faltou força Era para ter botado mais força Olha o Léo Olha o Léo Vai construindo A sua fama No continente europeu Vai destruindo a Juventus em Turim Vai marcando seu nome na história do Borussia Dortmund Como um dos jogadores mais lendários Dessa equipe Leonardo Silva Na emoção No cabal do jogo Abre o placar em Turim Para incendiar Para enlouquecer Para botar seu nome na história Da Champions e do Borussia É o Léo Forseiro Luz Mas lá vem a Juventus com o Griezmann Boa Borky Vamos lá Vamos lá Bora botar na frente Bora botar na frente Vamos para cima deles Leonardo Silva Saiu Pois é Foi substituído Depois do gol Incrível mano Incrível Incrível Último lance do jogo Manda para longe É isso aí Vamos para a final Primeira final de Champions League Numa estrelata aqui no canal Vai acabar Acabou 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 Estamos Na final da Champions League Para a primeira Vamos Com o Borussia Dortmund Tem que respeitar essa camisa É pesada Tem que respeitar esse time alemão Tem que respeitar o Léo Silva Das ruas de perna fiel Para o mundo Garoto Bem Agora temos três jogos da Bundesliga Para fechar a temporada E depois ter a final da Champions League Meus amigos E vamos terminar a Bundesliga ainda nesse episódio Se der Se der a gente termina Então vamos para cima deles Jogo contra o Augsburg Da disputa da briga pelo título Alguns momentos depois Jogo contra o Augsburg Se embora Vamos tentar uma vitória Para conseguir Para chegar no Baio de Munique E tentar o título Alemão Olha o Léo botou na frente Que isso 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 Respeita o Léo Respeita o Camisa 11 Respeita o L11 Respeita Esse forasteiro Do jeito que ele sabe Olha o Léo 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 Foi travado na hora certa Aí não dá Vai bater colocado Vai bater colocado Bateu muito mal Tirou demais Quis fazer graça Aí não deu nada Foi uma completa cagada Esse lance Boa Vai cruzar essa bola Na área Não Bem É isso aí A gente Vai entrar Acho que Acho que Acho que Acho que Acho que Acho que Sei lá Como é Não sei o nome Desse doido Mas Saímos Bem A gente venceu 1x0 Então A gente continua Na cola do Baia Isso que é Mais importante Ficar na cola do Baia E não desgrudar Por nada O Baia Não perdeu Então a gente Continua Atrás deles Continua Caçada Para o Baia de Munique E as últimas rodadas Da Bundesliga Precisamos vencer E ainda por cima Torcer Para o Baia de Munique Tropeçar Lá vem o Borussia Chegando Estava impedido O Bailegan Boa recuperação Que isso Nossa Boa Bom passe Vamos Ah não O Bailegan Na moral Já é a segunda vez Em menos de dois minutos Que o Bailegan Está impedido Que isso Vamos se posicionar melhor Aí Bailegan Na habilidade Olha o Leo Arrumou Bateu Para o gol Uma pintura Uma pintura De Leonardo Silva Para enlouquecer A torcida Para levar Ao Delírio Torcedor Uma pintura Puxou para a direita Mandou lá Lá no fundo Das redes Um senhor Golaço De Leonardo Silva O El Forasteiro Luso Não perdoa Ninguém Está metendo gol Desembestadamente Na Bundesliga Na Champions O homem É sensação Incrível Tem que respeitar Quem É vivo Sempre aparece Quem é artilheiro Sempre faz gol A zero Borussia Cruzamento Na área Vai Leo Ah não deu Não deu para o Leo Aqui Aqui Em mim Em mim Aqui em mim Aqui em mim Aqui em mim Olha o lançamento Saiu o goleiro Que lance Que lance Quase Quase Olha o cruzamento No Leo Afasta a zaga Olha a sobra O goleiro Mandou para longe Não quis nem saber De nada Olha o Leo Bateu De direita Mandou para longe O Leonardo Silva Que isso mano O que o Leonardo Silva Tomou nesse episódio O cara está incrível Está fazendo história Está decidindo muito O moleque evoluiu Joga diferente É o Leo Fora Seroso Fazendo vítimas Como sempre Avante Muralha Amarela Olha o cruzamento Olha o cruzamento Narelo Toque de cabeça Afasta A defesa Do 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 Eintracht Frankfurt Vai lá Vai lá Passou por todo mundo Fica com o goleiro Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Lá vem o Frankfurt Chegando Não pode tomar o gol Agora não Porque seria um Desastre E tomando Tomando o gol Da entrada de Frankfurt Não podia tomar não Cara Não podia tomar Agora a gente vai ter que Virar o jogo A gente não pode Pender pro Frankfurt Não A gente não pode Parar com Frankfurt Não pode A gente tá brigando Pelo título Ali ó Ele passou pelos três Nenhum deles Deram o vote Que isso Que faria é essa Que patifaria é essa Olha isso Tão zoando com a minha cara É isso E ainda tirou o Leo Silva Ainda tirou o Leo Silva Esse Não Não Na moral Eu tenho que Vamos lá Vamos lá Faz 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 Golaço Golaço Nunca critiquei E quem criticou Será cobrado Não deu tempo Nem de comemorar Ele foi lá E fez o gol Pra explodir A massa Amarela e preta Em todas as partes Ele foi lá E decidiu Será Será o gol do título Nas últimas rodadas Bem dificilmente Será né Mas decidiu O cara foi matado E fez Dois a um Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso O cara passou como eu quis Pela zaga O cara fez o gol De empate Que desgraça Vai se ferrar zaga Horrorosa Bando de amortoado Em campo São os javalis Os malditos A gente vai perder o título A gente vai perder o título Pro Bayern de Munique Por causa desse erro Vai todo mundo se ferrar Não dá pra aturar isso não É jogo grande Jogo importante Já era Já era Já era Já era rapaziada Porque A gente Já perdeu o título Porque o Bayern de Munique Vai jogar contra o Augsburg A gente vai jogar contra o Hoffenheim O Bayern de Munique Vence a última partida Já era Já era A gente só tem a Champions League agora A final da Champions Mas tá bom né cara Se a gente terminar essa temporada Com um título da Champions Tá de bom tamanho cara Tá de bom tamanho Eu não vou reclamar não Bem Eu vou terminar esse episódio por aqui pessoal O jogo contra o Hoffenheim E a final da Champions League Fica pro próximo episódio Não percam Por favor Não percam O próximo episódio Porque promete Ser O melhor Episódio De um estrelato Dessa série Promete rapaziada Promete Então não percam Por favor Não percam Eu vou ficando por aqui Espera um pouco Antes de ir Deixa eu ver O que é um artilheiro Da Liga Da Da Liga Bem O artilheiro Lewandowski O Leonardo Silva Tá com 15 gols Ali em 5º lugar E da Champions Deixa eu ver O que é um artilheiro Da Champions O artilheiro É o Salah Com 10 gols O Leonardo Silva Tá com 5 gols Ali em 8º Bem É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Que episódio frenético Valeu Falou E fui Até a próxima E aí 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 Obrigado por assistir.